Então vamos nessa né galera, saindo daqui agora, partiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, chegamos aqui na parada principal né, que é na Pedra da Boca né, senhor? É, aqui é o parque do Seu Tico, que ele é quem tem uma conta aqui e faz parte da Pedra da Boca, aqui a pessoa faz trilha, faz rapel, entendeu? E faz, tem muitas coisas aqui pra pessoa acompanhar e é uma realidade, um negócio bem legal mesmo. E aqui galera, que eu tô vendo ali ó, é uma área de campo também, você querendo vir acampar né? É, exatamente. Aí quem puderá contar mais real, mais legal é Seu Tico, se você quiser um convívio mesmo pra lá. Então chama Seu Tico, chama Seu Tico, que Seu Tico vai dar uma palavrinha com a gente. Parei o quadriciclo aqui ó galera. E o mais esperado né, que a gente veio fazer esse passeio pra ver que é a Pedra da Boca. Bom galera, e aqui tá Seu Tico, que é o proprietário aqui desse restaurante né Seu Tico? Restaurante, área de camping, vai falar um pouquinho pra gente sobre a história dele. Ok, vamos lá. Então gente, veja bem, meu nome é Francisco Cardiode Oliveira, conhecido como Seu Tico, tá? Eu sou um nativo aqui da área né, tenho meia doia aqui na Pedra da Boca, então nasci de criado. Comecei a subir essas rochas que estão vendo, essas montanhas, com 10 anos de idade, porque eu fiquei muito com meu pai no mato, caçando, uma subvivência, família pobre não tinha, como se eu ver em termos de mistura, que nem a gente fala né, então pegava um gato e servava a água, um lagarto e comia. Hoje não fizemos mais isso, preserva a natureza, tá? Então gente, eu como condutor conheço 50% da vegetação, de plantas medicinais, sobrevivência, mas tem muitos aí, porque quando a gente fica no mato 3, 4 dias, a gente tem que sobreviver um pouco da natureza. Arrancar uma batata nativa, pegar um fruto nativo, por isso que a gente se conhece hoje 50%, ok? Então veja, o passeio estadual veio em 2000. Quando eu comecei a fazer esse trabalho de condutor, em 88, parei de caçar, tive algumas orientações com o pessoal da universidade, começaram a vir acampar, né, aí comecei com aeronáutica, hoje a gente faz, há mais de 10 anos trabalha com aeronáutica, todo ano tem um treinamento com o pessoal da aeronáutica, tá? Então gente, a área do campo, a área do parque ficou 157 hectares, e dentro tem pera da boca, pera do carneiro, pera da caveira, pera da santa, olho d'água e coração. Todas essas rochas que estão vendo aqui são granito, uma rocha granito, tá gente? Não é outra espécie de rocha a não ser o granito. E a gente sempre faz as caminhadas de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, 5 horas, 6 horas e 7 horas, que é mata do gemedor, que é uma caminhada, gente, que não é... Na verdade, eu falo até para o meu cliente quando eu vou fazer ela, ó gente, essa caminhada não é tanta aventura como é um sofrimento, quer dizer, passar 7 horas de gemendo, passa o bem e desce, não é mole, né? Então, leva 7 horas para chegar ao topo? Não, para chegar ao topo você leva 2 horas e ir de volta, 3 horas, depende do grupo, né? Depende do grupo. Eu vou botar mesmo 3 horas e ir de volta, então é o topo da pedra. Você vai andar 2.500 metros de altura, então é o cumo da pedra. Assim, não é de altura, a pedra só tem 250 metros de rocha, só que você vai fazendo um zigue-zague e vai chegar com essa metragem. Então para chegar na boca você soga 1 quilômetro e 5 metros, então é a boca. Também porque você vai fazendo isso na rocha, né? Aí você vai aumentando o espaço da gente. Então galera, se for para eu subir é 2 dias, 2 dias e o negócio é diferenciado. É bom demais. Então seu Tico, show de bola, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado pela visita e volte sempre quando puder. Nós estamos aqui de braço aberto para receber nosso cliente em pedra da boca. Então galera, diferenciado seu Tico aí deu aquela explicação para a gente aqui do local, né? Então vamos continuar que agora tem mais 19 quilômetros voltando. Então partiu papai! Aqui é o restaurante no seu Tico. Aí várias fotos, adesivo. Vou botar o meu aqui também, né? O meu vai estar aqui, ó galera. Então cola. Então tá aí, ó. É, meu adesivo junto dos outros. Aqui, ó, várias fotos das pessoas que vieram aqui visitar, né? Tem essa área zona, show. Tem outra ali, ó. E a área aqui é bem grande, viu galera? Para a área de campo. E aí Rubens, bora? Bora que bora. Então vamos lá galera, saindo daqui agora, pegar mais 19 quilômetros para voltar para o hotel, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom galera, chegamos aqui, mais uma parada, né? E aqui é o que, Rubens? É a casa de atezanato, né? Casa de atezanato. O pessoal vem muito aqui, que é o turismo vem aqui, vê coisas que do passado, as coisas que é antiga. E o pessoal interessa comprar, né? Por modo de ter a lembrança e vem bastante gente. Aí é uma parte que o pessoal vem para a pousada, né? Que é o principal é a pousada pedra grande. E segundo vai essa casa de atezanato, a igreja medieval e outras coisas que tem por aí. Então ainda tem a igreja daqui. Então galera, confere aí que eu vou visitar aqui agora, mostrar um pouco para vocês da casa de artesanato, né? Olha lá, Rubens. Olha lá, você que é o cara daqui. Olha lá, galera. Acaba de tomar aquele chazinho, fim da tarde. Show diferenciado. Olha para aí. Que paraíso. E aqui deu um incrível pôr do sol, viu? Vamos entrar na casa agora. 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 Música É o que vem Música 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 Vamos entrar na capela galera Música Então pessoal vou chamar Rubis agora para falar um pouco da história aqui né dessa capela de São José Capela de São José Bom aqui é a capela de São José O padroeiro é São José e a comunidade aqui é Jucar Serra de São Bento Então tem essa capela aqui que ela é medieval Então ela tem cinco janelas e duas portas são os sete da semana Aí tem os dez bancos aqui são os dez mandamentos Tem aquele pau ali, é uma letra É um S, é a primeira letra do Senhor É um S Aí tem aqui o guardado, ele é feito como que seja a mão de Cristo Estirado É como que seja a mão de Cristo Entendeu? Aí tem esse lustre aqui, esse lustre é como que seja a água de Cristo caindo da cruz Esse lustre E tem esse pau aqui ó Ele é cheio de curva É como que seja a vida da gente, cheio de alto e baixo Mas tem os santos em cima com o nosso defalgado E ali por trás tem um sino que é dentro de uma copa de pau Aí é como que seja a lua nova Que é no dia de São José É dia 19 de maus Então é dia da experiência do agricultor Aí ele está com o cerrado no dia de Dia 19 é dia da lua nova A previsão do inverno Que vim bom E lá tem o sino Aí você vai lá dar três pancadas e três pedidas Então vamos lá dar a pancadinha e o pedido né Rapaz bacana, muito linda aqui a igreja Vejam a capela medieval né É medieval, é Então galera o sino tá aí ó Show Então que vamos E aí ó galera vai ser a gruta dos milagres Que é onde vão fazer o que Ruiz? Vai ser Vai ser coberto por cima de pedras Do jeito que é essa freta aqui Sim Aí quando for depois vai ser aberta aqui dentro desse vagão E a área todinha pra fora Aí organizar tudo direitinho E colocar as imagens que estão aqui na igreja E colocar ali dentro Sim É ali a gruta dos milagres A pessoa faz uma promessa Aí vem com o milagre que é a recebida promessa Aí de colocar ali na igreja e coloca aqui dentro É a gruta dos milagres Gruta dos milagres E ali é o que? Ali é um banheiro Rapaz Esse banheiro aí é como que o pessoal fala que é a roca dos índios Roca dos índios É bem diferente do índio aí É diferenciado bicho viu Daquele jeito Então vamos que vamos pegar nosso quadriciclo agora e voltar pro hotel Partiu Vamos lá Bom pessoal depois de finalizar né cheguei aqui no hotel agora Rubis Ei Valeu Primeira de luxo E o passeio O passeio você viu aí que é bem legal A gente estamos aqui na Pausada Pedra Grande né Pra poder fazer os passeios aí O pessoal que subir a serra aqui em Serra de São Vento e Monte das Gameleiras Tem a Pausada Pedra Grande pra vocês curtirem um pouco E fazer esses passeios que é bem show Rapaz aí ele tá fazendo aí Viu Feio mais eu agora o passeio E é show de bola Fomentei a pedra da boca viu Bem legal Então galera Não tenho nem palavras pra descrever esse passeio Que é top viu Top Recomendo você vindo pra cá Procura Rubis Tem quatro quadriciclo Tem três e o outro deu uma saída Sei lá pra onde foi Mas tem quatro Então Vem Junta uma turma massa E vem fazer esse passeio Que vocês viram aí né É Dezenove quilômetros até A Pedra da Boca saindo daqui E tem esse outro mais curto Que é aqui pertinho Então Junta sua turma E vem simbora Desfrutar Agora pega aquele hotel Aquela piscininha né Diferenciada Então vou finalizando aqui Mais um vídeo Pra vocês Não canso de agradecer né galera Vocês estão chegando agora Seja bem vindo Ativa aí o sininho Pra ficar por dentro de todos os conteúdos E deixa aquele like Mais uma vez Muito obrigado Valeu Fui Tchau 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 Tchau